Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, 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 oh oh, oh 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 Eu quero ver o que eu vou fazer. Nós vamos ter o professor limonar, nós vamos ter ofrendas de 136 quetzales a que estávamos com a família, e nós vamos ter Juana Mendoza Raimundo, que tem 10 quetzales. então nesse momento, eu vi um dia aqui, eu vi um dia, um dia, o que é o dia que eu fiz. Então, eu não tenho a fazer isso aqui, mas eu não vou fazer isso aqui, porque eu não falo muito, mas eu não sei que não vou fazer isso aqui, mas eu vou fazer isso aqui, não sei que agora eu vou fazer isso aqui, e hora, pero a las 11. Amén. 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 Tchau. 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 Gloria a Dios, aleluña. Que Dios nos regale fuerza toda mi familia. Nos desforzamos. Mi papá estuvo tirado hasta nueve meses en la cama. Pero solo podemos pedir ayuda a nosso Deus que nos ajuda vamos a cantar este avanço ayúdame a seguir tus pasos, Senhor Aleluia Aleluia Glória a Deus E como será seu valor e como receber adivinem da bruja Amém. Ai, me manda a ver, ai, me manda a ver Ai, me manda a ver, ai, me manda a ver Algum dia vem Avanzarei Hasta a tua idade Quando eu não esteja Algum dia vem A tua idade 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 O que está a barriga, o que está a barriga? Ajuda-me, avançare, hasta a vida O que está a barriga? Ajuda-me, Ajuda-me Amém. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 ... ... ... ... ... ... ... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 E... Se inscreva. 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 E aí 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 E aí